Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já te convido aqui para você se inscrever no nosso canal, já deixa o seu like aí, comenta, compartilha, nós temos outros diversos conteúdos, né, como a probabilidade estatística, álgebra linear para ciência de dados, esses dois conteúdos aqui estão em desenvolvimento, a gente tem um pouco também de estudando conteúdos na área de dados, né, esse vídeo inclusive vai estar aqui nessa planilha, nessa playlist, bom, temos Excel, treinamento Clicksense, curso de Orange Canvas, automação de Marketing, Tableau, né, que eu pretendo continuar também, já tem dois anos aqui que eu parei com esse software, mas enfim, é muitas coisas para a gente comentar e pouca manjobra aqui, mas vamos fazendo aos poucos. Bom, também te convido a acessar o meu LinkedIn e me enviar um convite, conversar comigo aqui, tá bom? Por aqui eu consigo te responder mais rápido e já estamos aí com mais de 12 mil seguidores, né, ponto positivo aqui, eu sempre estou divulgando os meus conteúdos aqui também e podemos bater um palco, ok? Bom, vamos falar hoje de técnicas de vendas, né, bom, aqui está a nossa tabela de conteúdos, né, então a gente vai falar sobre os conceitos básicos, etapas de prévio para abordagem, pós-vendas, padrões de qualidade no atendimento aos clientes. Bom, vamos começar pelos conceitos básicos. Philip Kotler, né, ele é referenciado como o pioneiro do marketing moderno, graças ao seu impacto significativo na compreensão das etapas de vendas e na maneira como elas podem ser otimizadas para maquizar os resultados, né, então ele adentra aí as análises de vendas, definindo-as como um processo que pode ser tanto pessoal quanto impessoal, é o meio pelo qual o comprador, ele é guiado a concordar com uma das ofertas que atenda a seus desejos ou necessidades, né, então o Kotler, ele coloca em foco a ideia de que o objetivo da venda é persuadir o comprador a concordar com uma oferta que atenda às suas necessidades específicas. Bom, e essa abordagem, ela é notavelmente centrada no cliente, né, com a sua definição de venda, refletindo a sua crença de que as estratégias de marketing e vendas devem ser orientadas para entender e suprir as necessidades do cliente, né, então uma abordagem focada nessas necessidades, buscando estabelecer relações duradouras e bem-sucedidas, né, então uma relação pós-compra. O processo de vendas, ele é detalhado em diversas etapas para conduzir potenciais clientes desde o início até o fechamento da venda, e esse guia aqui, ele fornece o essencial para profissionais conduzirem suas atividades de maneira estruturada e eficaz, compreender o cliente, fornecer propostas relevantes e manter o relacionamento pós-venda são fundamentais para atingir o sucesso em um mercado competitivo, né, E aí algumas pessoas falam que, e de fato isso é muito presente hoje nos dias, que com a automação, essa qualidade do atendimento do cliente vira quase que um diferencial, né, muitas vezes. Bom, aqui está um pouco das etapas do processo de vendas, de acordo com o Kotler, né, então prospecção, logo abordagem, logo levantamento das necessidades, a proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda. Bom, vou comentar cada uma e, posteriormente, caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários, tá bom? A prospecção, ela é basicamente os vendedores identificar e qualificar potenciais clientes, né, então, você logo traçar um perfil ali, ou seja, o Kotler realça que a importância de entender o perfil do cliente ideal, suas necessidades e características demográficas, técnicas como busca por leads, networking e pesquisa de mercado, podem ajudar nessa etapa do processo. Abordagem. Após a identificação dos clientes em potencial, a gente parte para abordagem, né, então, é nessa fase que deve ser personalizada ali a sua abordagem com base nas características demográficas, no perfil do cliente, né, ou seja, tem que ser relevante e respeitosa com a criação de uma conexão positiva, desde o início, para estabelecer esse relacionamento mais sólido. Levantamento de necessidades. Nessa etapa do processo, os vendedores buscam entender as necessidades e os desejos específicos do cliente, né, Então, é importante que tenha uma escuta atenta, né, para descobrir o que é relevante para ele, como o produto ou serviço que você está ofertando pode suprir algum determinado problema, alguma dor. Bom, posteriormente a isso, a gente faz uma proposta de valor. Usado as informações coletadas, o vendedor deve apresentar uma proposta de valor convincente, destacando os benefícios do produto ou o serviço que o atendam às necessidades específicas dele, né, então, após você fazer toda essa prospecção, fazer essa abordagem, levantar essas necessidades, você vai fazer uma proposta do que o seu valor ou serviço pode ajudar, né, pode contribuir com as necessidades do cliente. Bom, entramos para a parte de negociação, ou seja, o vendedor e o cliente discutem os termos e condições de vendas, né, destaque que nessa etapa é bom deixar tudo claro, né, então, o Cotter, ele ressalta a importância de equilibrar os interesses, tanto de ambas as partes, visando criar uma situação vantajosa para todos, né, não adianta você sair por cima, querer sair por cima, se o seu cliente vai sair prejudicado, isso é um problema muito ruim, né. Então, a gente parte para o fechamento, que é, chegamos no ápice do processo, que é onde a gente fecha com o cliente, após a decisão final de adquirir o produto ou serviço, que acontece. O Cotter, ele destaca a importância de reforçar os benefícios da oferta, esclarecer as eventuais dúvidas do cliente, né, isso aqui, você vê que entra na parte de fechamento e começa o pós-venda, que é esclarecer essas dúvidas, né, essas eventuais dúvidas que o cliente possa ter depois de adquirir o serviço ou produto. Então, finalmente a gente chega no pós-venda, que é enfatizar a importância do acompanhamento contínuo com o cliente, para garantir a satisfação, construir relacionamentos duradouros e promover a fidelização. Essa fase também pode incluir busca por feedback e oportunidade de upselling, né, que é uma nova compra mais completa ali dentro do cenário que ele está incluído, né. Então, vamos supor que eu comprei um notebook e a loja, ela me oferece um complemento desse produto, que pode ser, por exemplo, uma mesa ventilada, né, que eu posso colocar o notebook em cima, que vai me dar um certo upgrade ali em alguma tarefa que eu for executar. E cross-selling, que é uma nova compra de um produto semelhante, ou seja, vamos supor que você comprou um livro de estatística e pode ser ofertado um livro de matemática, porque é um produto semelhante de um conteúdo que você está estudando. Então, são aí duas oportunidades que podem ser realizadas. Bom, vamos para o índice 2 aqui, que é a etapa de vendas, que é a pré-abordagem. Nessa pré-abordagem, no mundo das vendas, a etapa desempenha um papel crucial, então a gente prepara o terreno para um primeiro contato, e isso tem que causar uma boa impressão logo no início, né, com o potencial cliente. E o Kotler enfatiza a importância dessa fase como um momento de planejamento estratégico e pesquisa aprofundada. Então, a gente vai explorar como essa etapa é utilizada nas vendas para maximizar os resultados. Então, tem um pouquinho da etapa, né, então a gente tem a pesquisa detalhada sobre o cliente, a gente tem a segmentação de mercado, o estabelecimento de objetivos claros, a antecipação de possíveis objeções, preparação de materiais de apoio, seleção da abordagem adequada, Bom, vamos bater um papo sobre cada uma delas, tá bom? Se vocês terem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Pesquisa detalhada sobre o cliente. É onde emerge como um dos pontos-chave, né, que é o vendedor não se contenta apenas com informações iniciais, ele mergulha realmente no histórico da empresa, ele observa o comportamento de compra, né, pelo histórico, ele vê as preferências que aquele cliente tem, e a necessidade específica que ele busca, né. Bom, segmentação de mercado. É uma etapa de otimização, né, então os vendedores acolupam clientes com características semelhantes e permite que a abordagem seja direcionada com eficácia, né. Então, isso poupa a economia de tempo e de recurso também, né. Ou seja, um exemplo, que é o Sr. Jorge, que é um empresário bem-sucedido. A segmentação pode incluir critérios como histórico de investimento, perfil de risco e objetos financeiros. Bom, estabelecimento de objetivos claros. Aqui é mais uma questão de mentalidade estratégica, ou seja, o vendedor, ele deve estabelecer objetivos claros para o primeiro contato. Pode variar desde a agenda, uma reunião presidencial ou virtual, né, para obter informações detalhadas do cliente. E aqui a gente reforça que definir metas tangíveis não apenas orienta o vendedor durante a abordagem, mas também permite uma avaliação precisa do sucesso alcançado. Seleção da abordagem adequada. Cada cliente é único, né, e ninguém é igual a ninguém, então essa diversidade é levada sem consideração, essa pré-abordagem, e o Kotler enfatiza que a seleção da abordagem certa é fundamental para estabelecer uma conexão significativa. Então a gente pode escolher uma abordagem mais direta, pessoal, ou uma abordagem mais sutil e indireta, né. Preparação de materiais de apoio. Essa pré-abordagem também envolve o desenvolvimento de materiais de apoio cuidadosamente preparados, né. Então, você pode levar uma apresentação, um PowerPoint, ou seja, eu estou apresentando um conteúdo aqui para vocês por meio de um slide do Google, né, então pode ser feito algo semelhante. Você pode distribuir o folheto, né, é uma demonstração também, ou seja, muita gente, eu lembro de uma live do RD Station, por exemplo, né, onde uma analista, ela demonstra algumas funcionalidades da ferramenta, então isso é uma demonstração de, através de um onboard ali. Então são criados isso com atenção aos detalhes, mantendo uma clara ligação com as necessidades do cliente, né. Então, é ressalto que esses materiais, eles servem como suporte para a abordagem que você vai realizar. E fornece informações relevantes para ajudar o cliente a tomar alguma decisão ali informada. Bom, antecipação de possíveis objeções. Como parte da pré-abordagem, a antecipação de possíveis objeções é crucial. Os vendedores, eles devem se preparar para responder a dúvidas e preocupações que os clientes possam levantar durante o processo de vendas, né. É muito claro, ou seja, você está me ofertando um produto, eu vou falar, ah, mas isso vai suprir essa necessidade que eu tenho, como isso pode me ajudar a alavancar os meus negócios. Então, você já tem que ter ali uma preparação. Não é apenas para tornar o vendedor mais confiante, mas também demonstra um compromisso, né, genuíno. E também serve como demonstrar um domínio do que você está ofertando, né. Pós-vendas. Bom, é a fase crucial do processo de vendas, ou seja, surge após a conclusão da transação e o seu propósito é assegurar a satisfação do cliente, né. Então, aqui você já efetua a venda, mas não acaba por aí, né. Solidificar esse relacionamento e criar oportunidades pode te gerar futuras vendas, né. Ou seja, umas vendas recorrentes. E é muito benéfico no longo prazo, né. Uma coisa aqui que eu vejo, por exemplo, no meu canal do YouTube é tem muito usuário novo que vem aqui por meio de pesquisa, por meio de divulgação que eu faço, seja pelo WhatsApp, seja pelo LinkedIn, mas também eu vejo um número crescente de usuários recorrentes, ou seja, pessoas que já vieram aqui, mas que retornaram para assistir outro vídeo. Bom, um pouco dessas definições do pós-venda, né. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento após a compra, né. Então, seja iniciativa de entrar em contato com o cliente após a conclusão da venda, com o objetivo de avaliar realmente sua satisfação com o produto ou serviço adquirido, né. E esse acompanhamento pode ser feito através de telefonemas, e-mails ou pesquisas de satisfação, né. Isso é muito comum nos aplicativos que você baixa na Play Store, por exemplo, né. Você tá ali, sei lá, baixa um joguinho, fica ele jogando durante uma hora, duas horinhas e do nada aparece lá. Ah, você deseja avaliar esse aplicativo na Play Store? Ou seja, ele tá te pedindo um feedback ali. Então, essa prática é uma maneira de demonstrar a atenção ao cliente e também oferece oportunidade de resolver quaisquer problemas que possam ter surgido. Fidelização do cliente. Após a venda, é uma oportunidade para conquistar a lealdade do cliente. Ou seja, através dessa prestação de serviço pós-venda, é perdendo aqui uma experiência positiva, né, para o cliente. Aumenta, sim, a probabilidade dele retornar para futuras compras. Ou seja, clientes satisfeitos, eles tendem a se tornar clientes recorrentes, como eu falei anteriormente. E podem até se tornar também defensores da marca, né. Então, ele pode falar, ah, eu adquiri esse produto em tal lugar, foi muito bom, o atendimento foi bom, a entrega foi rápida, o vendedor muito simpático, respondeu todas as minhas dúvidas. Ou seja, cria ali um histórico positivo na cabeça do cliente, tá. Agora, deixa você falhar miseravelmente com ele. Ele vai te condenar em todo lugar que ele passa. Não compra desse cara, eu já tinha um problema nessa loja, não é confiável, a minha mercadoria não chegou, eu tive que pedir reembolso, entendeu. Então, ele vai fazer, ao mesmo tempo, pode fazer uma propaganda positiva, ele também pode não ser positivo com você em feedbacks, e isso pode afetar, sim, suas vendas. Bom, suporte e assistência técnica, né. Outro aspecto crucial que é fornecer suporte e assistência técnica ao cliente, né. Então, após a venda, se ele tiver ou vier ter alguma dúvida sobre o produto ou serviço que você prestou, é bom que você tenha uma equipe de suporte, uma assistência ali pra tá orientando ele, né, ou seja, os clientes, eles podem necessitar de orientações para configuração, uso ou resolução de problemas, então, oferecer um suporte eficaz pode diferenciar a empresa e fortalecer o vínculo com o cliente. Personalização e atendimento individualizado aqui é um, aqui é onde a gente tem uma maturidade maior, ou seja, a gente parte da premissa de que cada cliente é único, isso é verdadeiro, né, então, necessidades específicas também é aplicável no pós-venda. Então, por exemplo, é essencial que a empresa adapte o suporte e a comunicação de acordo com as demandas de cada cliente, né. É o que acontece muito hoje, por exemplo, o chatbot, ele é configurado para resolver as dúvidas mais recorrentes que é voltado ali para o suporte, né, mas, volta ou outra, pode aparecer uma dúvida que o chatbot não tem a configuração para resolver, então, você pode solicitar ali, realmente, um atendimento diretamente com o vendedor, com a equipe técnica, para ter ali um atendimento individualizado, né, isso é muito importante e muito bom para as empresas. Bom, a gente tem aqui o estímulo ao feedback e avaliação. E a fase do pós-venda também é o momento ideal para você incentivar o cliente a fornecer feedback, né, o que acontece muito nos sites de vendas aí pela internet, né, você adquire um produto e a plataforma te envia um e-mail pedindo uma avaliação, você avalia e isso é bom que estimula ali a política de feedback. A empresa deve encorajar os clientes a compartilharem suas opiniões elogios e críticas, né. Upselling e crossselling, eu falei um pouco anteriormente, mas aqui eu vou falar mais. E o pós-venda, ele oferece a oportunidade de explorar as práticas de upselling e crossselling, ou seja, upselling refere-se a oferecer ao cliente produtos ou serviços mais valiosos após a compra inicial, enquanto crossselling envolve oferecer produtos complementares ou relacionados. Então, ambas as técnicas visam aumentar o valor da venda e oferecer mais benefícios ao cliente. Um pouco da ilustração do processo. Vamos para o último tópico, padrões de qualidade no atendimento aos clientes. Aqui, proporcionar o atendimento de qualidade aos clientes é uma pedra angular para o sucesso de qualquer empresa. Independentemente do setor de atuação, os clientes satisfeitos não apenas permanecem leais, mas eles também se tornam defensores da marca, ou seja, influenciando outras pessoas, contribuindo para imagens positivos do negócio, através das avaliações, dos feedbacks. Então, definir padrões de qualidade é um primeiro passo para estabelecer padrões no atendimento. Definição, claro, dos valores, princípios que devem orientar as ações da equipe, ou seja, empatia, cortesia, eficiência, proatividade, entre outros. Capacitação e treinamento. É imperativo capacitar e treinar toda a equipe para que estejam alinhados com esses princípios, abranger técnicas de comunicação eficaz, resolução de problemas, gestão de conflitos, utilização de ferramentas tecnológicas para ajudar nesse processo, ter o atendimento personalizado, então, é um dos alicerces principais dos padrões de qualidade, então, a capacidade de se adaptar ao perfil de cada cliente e oferecer um atendimento personalizado. Ter a comunicação clara e empática, isso garante que os clientes se sintam ouvidos e compreendidos, então, é essencial que isso é obtido através de uma comunicação clara e empática. rapidez e eficiência, ou seja, os clientes valorizam seu tempo e esperam soluções ágeis para suas demandas. Eu detesto ficar em ligação esperando para ser atendido, isso é horrível, já passei muito tempo, e isso, querendo ou não, torna a insatisfação do cliente ainda maior, então, a equipe tem que ser ágil na resolução de problemas, evitando atrasos necessários. E também ter a rotina de acompanhamento e feedback, então, evitar realizar o acompanhamento e coletar feedback dos clientes, atrapalhar de pesquisas de satisfação, identificar oportunidades de aprimoramento, efetuar ajustes nos padrões de qualidade de acordo com as necessidades do cliente. Bom, aqui tem um pouco da bibliografia, onde esse material se insere, tá bom? É um pouco aqui, destaque para a referência dos dois, que ser o Kotler, administração de marketing e princípios de marketing, tá bom? Então, caso vocês queiram algumas informações a mais, podem procurar essa bibliografia. E, muito obrigado por estarem até aqui, se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários, me enviem um e-mail caso você queira fazer alguma proposta ou algum assunto específico, clique aqui no linkzinho, tá bom? Para você ir, ser direcionado ao LinkedIn e conversar comigo lá, se conectar comigo e até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!